Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 726, volume do histórico, do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 726, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Mas antes, vão passar pelo astral térreo. Depois de correr toda a hierarquia do astral térreo, é que vão ser bichos do chão, de dois pés e de quatro pés. E por ser filhos do eixo da terra, vão correr toda a hierarquia dos exus. Depois que correr toda a hierarquia dos exus, vão espetar esses materialistas com o garfão na mão. Para que eles deixem de ser materialistas e não passem a vida e não perçam. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Mas antes, vão passar pelo astral térreo. Depois que correr toda a hierarquia do astral térreo, é que vão ser bichos do chão. De dois pés e de quatro pés. E por ser filhos do eixo da terra, vão correr toda a hierarquia dos exus. Depois que correr toda a hierarquia dos exus, vão espetar esses materialistas com o garfão na mão. Para que eles deixem de ser materialistas e não pensem que a vida é nascer, sofrer e morrer. E a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A fase do pensamento terminou. Em 1935, e com o pensamento, ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. E a energia elétrica e magnética está em liquidação. Vai haver a liquidação de tudo com o tempo. E não sentiram a mudança dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, não teve... A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento, ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. E a energia elétrica e magnética está em liquidação. Vai haver a liquidação de tudo com o tempo. E não sentiram a mudança dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, não teve condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. E entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso, esses, que são de raça racional, vão voltar para o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Tem muita gente morrendo em desastre de avião, em desastre de trem, em desastre de automóvel. Porque não estão ligados à natureza. Porque quem está ligado à natureza, quem está ligado à energia racional, está ligado à natureza. É amparado por ela, é socorrido por ela, é orientado por ela, e é guiado por ela. Não acontece nada a esses que estão ligados. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para levar todos para o seu estado natural. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim toda a humanidade que é ser o corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. Quem não desenvolver o seu raciocínio, depois vão passar pelo astral térreo, com o garfão na mão, para espetar os materialistas. Para espetar esses materialistas, que pensam que a vida é essa mesmo, de morrer e sofrer. Julgam a vida assim, nascer, sofrer e morrer. Esse é o julgamento dos materialistas. E é por isso que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para depois de preparados, voltar para o estado natural, que é o primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso, vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para voltar ao seu estado natural. Essa é a preparação da natureza. E a energia elétrica e magnética, tudo que foi feito por elas, está a caminho da liquidação. Com o tempo, todos os feitos do pensamento e da imaginação, com o tempo, irão à falência. O mundo está passando pela fase mais crítica da sua existência. E aí está a fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como muitos que estão com raciocínio desenvolvido, estão voltando para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E muitos botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca. Agora está caindo geada. Em Santa Catarina houve uma grande enchente feito por um tornado que ficaram só os tetos das casas aparecendo. E em Cuiabá houve uma grande enchente e muitas famílias estão desabrigadas. E essa enchente ainda está perdurando até hoje. E aí está a fase do terceiro milênio a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber voltar para ele. Porque todos são de raça racional todos são corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E no Rio Grande do Norte houve uma espécie de um terremoto. Todo mundo abandonou suas casas. E na África caiu geada. E muitos terremotos em várias partes do mundo e em várias nações do mundo em muitos vulcões em várias partes do mundo e muitos tufões na América do Norte e muitos furacões na América do Norte e muitos tornados na América do Norte. Os tornados é que são os causadores das enchentes e muitos sequestros por arma de fogo e muitos terrorismos com armas de fogo. E é raro o dia que não existe o terremoto. É raro o dia que não existe o terrorismo em uma localidade qualquer. Estamos passando pela era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. E em todos os países vários países em guerras sempre estamos passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder porque as famílias são rendidas por armas de fogo e às vezes armas de alto calibre até de alto calibre e os bancos são rendidos por armas de fogo armas até de alto calibre e a situação está a salve-se quem puder e se puder porque os assaltos estão em todo lugar todo lugar do Brasil existe assalto e há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural morrendo e nascendo morrendo e nascendo morrendo e nascendo para voltar ao seu estado natural e estamos na fase do terceiro milênio a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele como lá já tem muitos que voltaram para o mundo para o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza muitos que já desenvolveram seu raciocínio já estão no mundo racional com o corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza e há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural morrendo e nascendo morrendo e nascendo preparando a humanidade para voltar a seu estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza e todos que já desenvolveram o seu raciocínio já estão no mundo racional e tem muitos que estudam tanto que a cultura racional e tem muitos que estudam tanto a cultura racional que acabam voltando ao seu verdadeiro estado natural que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu corpo de pureza todos tem que desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal para depois de desmaterializada voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional que é o ístimo do mesencefalo a continuação dessas mensagens se encontra no 727 volume do histórico do histórico do histórico Obrigado.